Antônio engatou o primeiro namoro com um peixinho de aquário cinco anos atrás. Eu acabei ganhando um aquário, um aquário pequeno de 30 litros, e aí a paixão foi aumentando. Então ao longo desses cinco anos, eu já passei por cinco aquários, então sempre evoluindo. O engenheiro parou num aquário de 400 litros. Muito prudente. A paixão não tem limite, nem preço. Existem aquários aí, pelo mundo afora, valores exorbitantes. Quanto? Aí eu já vi naqueles documentários da Discovery, aquário de 200 mil reais. Esta loja em Goiânia vende aquários e peixes. Tem mais de mil espécies e 10 mil animais, de todo tamanho e preços. Esse é o peixe de introdução. Geralmente o pai quer dar um presente para o menino, então ele vai dar um peixinho de nove reais, monta um aquarinho barato para ver se o menino vai conseguir cuidar, e aí sim ele montar um aquário maior. Tem peixinho até mais barato. Nesse monte aí tem o Mato Grosso, o Platio, o Molinésia e o Espada, por 3 reais e 50 centavos. A estrela da companhia é a Aruanã Crosspack. Brilha a ouro não por acaso. Essa aí custa 6 mil reais. Existem outras no Brasil por 15 mil. E há notícias de leilão de uma Aruanã arrematada por 300 mil reais. Não é um peixe nacional, é um peixe que vem da Ásia, tem uma seleção genética muito grande em cima desse peixe, para chegar nesse preço que a gente está conversando aí. Um aquário simples de 30 litros, sem os peixes, custa a partir de 250 reais e podem virar piscinas de milhares de litros e reais. No aquário que se preze não deve faltar um acessório, ainda que eles não tenham nenhuma função prática, mas podem custar bem baratinho, como esses três bonequinhos aqui, a Hello Kitty, a Peppa e o Minion. Tem os maiorzinhos, como esse navio, outras estátuas. Esse navio aqui de 250 reais, mas pode chegar também a 950 reais, que é o preço desse navio de guerra aqui. Tem que ter um peixe à altura, né? Que tal a nossa Aruanã? Mas saiba que, além de cara, a madame tem lá as suas manias. Por exemplo, gosta de luz acesa até para dormir. Para ela chegar nessa tonalidade de cor, é 24 horas de iluminação por dia, eu não desligo essa luz nunca. E ela se alimenta no claro, dorme no claro e vive no claro 24 horas por dia. Por falar em mania, sabe por que o Betta, aquele peixinho bom e barato, está sempre sozinho? O bicho não aceita companhia nenhuma, nem de uma fêmea. Nem um pouco passivo, tem que viver totalmente sozinho, não aceita nem a fêmea, só no período de reprodução. Os peixes da loja são todos de água doce. Entre eles, o imperador do Araguaia, sua excelência, o Tucunaré. Aqui bem mais caro do que no restaurante. 250 reais ou exemplar. Também está aqui o terror dos nossos rios, a temível arraia. Bonita e perigosa, como convém a uma fêmea. Brincadeira. Falar em fêmea, sabia que o peixe macho não é colorido à toa? O macho, ele tende a ficar mais colorido que a fêmea, para a fêmea vir procurar ele na natureza e assim acontecer a reprodução. Outra bela opção para criar peixes ornamentais é montar um tanque no chão. Quando o cara não tem um espaço dentro da casa dele, quando a esposa não deixa, na área interna da casa a gente monta do lado de fora. E chama muita atenção, pode ser lago ornamental, pode ser um espelho da água, tem várias ideias para a gente montar do lado de fora da casa do cara. No tanque ou no aquário, os peixes têm fama de acalmar os humanos. Realmente é uma coisa que prende a atenção. Acho que acredito nesse papel de prender essa atenção, acaba que acalma, faz esquecer as coisas de fora, os problemas. Sempre bonitos, baratos, caros, coloridos, às vezes temperamentais ou cheio de manias, de fato os peixes fascinam. É difícil não ficar um tempão parado contemplando essas obras de arte em movimento.